Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou testar com vocês todas as minhas poscas que são um total de 24 e 6 modelos diferentes de vários tamanhos e também, gente, não vou testar só no papel não vai ter teste no vidro, na caneca, na madeira vocês estão preparados? Então vamos lá? Vem comigo! Então pessoal, olha só todas as minhas poscas aqui e eu resolvi testar todas elas juntinho com vocês porque eu tenho isso aqui, gente, já tem muito tempo lá no comecinho do canal, onde eu usava bastante posca customizava umas coisas, fazia uma arte aqui e ali aí chegou um tempo que eu parei, elas ficaram guardadas por muito tempo e eu não sei se todas estão funcionando, qual tem tinta, qual não tem e eu quero voltar a fazer conteúdo de novo com posca porque é uma coisa que eu gosto bastante então eu quero que vocês já comentem aí a sua sugestão, a sua ideia o que eu posso fazer com a posca aqui no canal que tipo de vídeo, customizando alguma coisa então comentem aí, tá? Que eu vou ficar de olho aqui, beleza? e vamos começar então com essa posca aqui, ó que é menorzinha, gente, que tem é a PC 1MR, ela é bem fininha, olha só a posca é assim, o corpinho dela, gente, é toda preta escrito posca aqui, ó, uma letrinha de cada cor, tá bom? essa no caso é preta, tá? e como a posca é base de água então todas as vezes que a gente for começar uma arte você deve fazer esse movimento pra agitar misturar ali o líquido, tá? tá assim, ó tá ouvindo esse barulhinho? então é uma bolinha, né? que mistura as tintas, ó e deve chacoalhar muito, muito, muito bem pronto e olha isso aqui, gente a pontinha dela, que bonitinha ela é uma caneta, gente, esferográfica, tá? ele é muito legal ó, peguei essa folha de sulfite aqui opa, olha só como ela manja ela faz muita bagunça, muita sujeira toda vez, antes de começar, você pega aí um cantinho de um papel papelzinho velho e faz isso aqui, ó pressiona a pontinha dela, tá vendo? chucha, assim, ó, na folha, ó tchic, 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 tchic por que fazer isso? porque todas as vezes, antes de começar a sua arte daí ela não falha, entendeu? gente, ela tem o traço eu não falei pra vocês, mas o traço dela é de 0,7 ela é perfeita só que, gente, apesar dela ser 0,7 não é pra escrever um caderno comum na escola, não, tá? porque ela é muito diferente a Posca é mais pra gente escrever, assim, mesmo a arte em madeira, tá? em outra superfície gente, olha só isso tá vendo? a escrita dela é bem fininha e ela é bem pretinha é bem pigmentada eu amo essa caneta aqui ela é muito perfeita então, gente, como eu disse pra vocês da hora mesmo da Posca é que ela escreve em várias superfícies então a gente não vai ficar aqui só no papelzinho, não, tá? eu tenho aqui uma madeira vocês estão pensando o que é essa madeira? ela é bem grandona, gente nem como eu vi aqui no vídeo, mas ela é redondinha, ó ah! gente, quando eu tô aqui, ó fazendo um desenho com ela aproveita agora já deixa o like no vídeo se você ainda não deixou aproveita também já faz a sua inscrição aqui no canal, beleza? gente, eu fiz isso aqui só pra vocês verem como ela é bem pequenininha então dá pra fazer uns detalhes assim mesmo coisa bem, sabe? aqueles detalhinhos na sua arte colocar aquele enfeite bem pequenininho então ela é muito boa pra isso e olha só como ela não perde o pigmento ela fica bem pretinha também na madeira, gente muito perfeita, né? e gente, pra minha alegria essa Posca 1MR passou no teste ela tá funcionando e todas as Poscas que tiver funcionando eu vou guardar aqui nesse estojo, tá? e aí, gente se tiver alguma Posca no meio do caminho aí que não tá funcionando mais eu vou guardar ela num potinho numa caixinha onde eu guardo todas as minhas canetas que já não funcionam mais lá no meu armarinho tá bom? vamos então, gente para a segunda Posca essa daqui também tem o traço de 0.7mm só que ela é diferente, tá? essa daqui, ó é PC1M, gente ela é diferente porém o corpinho é o mesmo lembra que eu falei pra vocês? é o mesmo procedimento, tá? tem que agitar bastante pronto feito isso então agora a gente vem ah, antes eu vou mostrar a pontinha pra vocês olha só a pontinha dela, gente ela tem um biquinho assim, ó então no cantinho da folha você faz gente, a Posca acontece disso por isso que eu falo sempre pressione numa folha que você não vai usar antes de começar a fazer o seu trabalho a sua arte porque a Posca sempre acontece isso, gente tomar muito cuidado vocês viram de tinta que saiu ali? olha olha como ela é bem preta gente, ela é muito pigmentada é muita tinta que sai ó os traços é uma delícia gente, é uma delícia essa Posca ai, eu adoro pensa fazer um desenho com isso aqui não, fica tão perfeito ai, que bonitinha é perfeita eu amei bom, gente então no papel tá funcionando tudo bonitinho vou tirar esse papel aqui do lado porque com ela eu vou fazer um teste no tecido Posca dá pra escrever no tecido? dá também, gente olha que maneiro veja só gente, eu tô gostando de usar a Posca aqui no tecido, hein o que vocês acham da gente fazer depois um outro vídeo aí customizando um tênis uma calça uma outra camiseta vocês acham que seria uma boa ideia? o que vocês acham? e vocês comentem bastante que eu quero saber tá bom? gente, olha só ficou bonitinho, né que eu fiz um desenho simples mas ficou tão fofo aqui o lado bom da história é que essa Posca também tá funcionando e tô muito feliz com isso então ela vai aqui, ó parte pra dentro do estojo vamos para os próximos meus amigos agora com vocês a Posca 3M que é uma das minhas preferidas então eu tenho aqui duas pretas uma rosa uma branca e uma amarela tá bom, gente? vou mostrar aqui pra vocês o corpinho como vocês viram, né todas são iguais não muda nada, tá? aqui, ó PC 3M a pontinha dela aqui ela é muito parecida com a da 1M, né só que a da 1M é mais afiada essa aqui é a pontinha um pouco mais redondinha tá bom? e gente, o teste que eu vou fazer com essas 3Ms aqui vai ser, hein caraca nessa canequinha branquinha aqui é uma superfície que eu gosto bastante também, tá bom, gente? só que antes disso a gente tem que fazer o quê? ativar essas Poscas, né? então vamos lá ver se todas estão funcionando, né, galera? gente, comecei testando então pela Posca Rosa e olha só que cor linda que ela é pra minha alegria ela tá funcionando beleza amarela também, gente ela é bem forte pigmentada tá ok a branca, meus amigos é difícil porque ela é aguada a Liv começou a falhar um pouquinho mas não é só essa ponta, não vocês vão ver que as outras brancas também tem esse defeitinho que é muito chato o branco da Posca a primeira preta aí, gente começou ali bem depois ela foi falhando então essa minha ela já tá acabando praticamente vou ter que descartar ela, guardar lá na caixinha e essa segunda Posca ela tá funcionando super bem olha só como ela é bem forte um vivo assim uma cor linda gente, olha só que perfeição as cores são bem vivas né, na Posca quando ela tá funcionando na verdade, né porque essa daqui não presta mais então já acabou a tinta eu nem vou testar ela na caneca, né não tem porquê vai ficar aqui do lado vou tirar o papel aqui do ladinho pra gente começar a fazer uma arte aqui, né gente, eu vou fazer aqui umas caretinhas coisas bem simples mesmo porque eu não sou deseísta tá, gente eu tô aprendendo ainda então vou fazer uma coisa mais simples mais fofinha aqui pra vocês, tá bom é o lado bom da Posca pessoal é que assim ela seca rápido, tá bom mas ela é muito sensível né, porque aqui é uma superfície lisa então conforme você faz às vezes você borra algum momento ali eu tive que corrigir porque sem querer encostei aí a tinta sai assim sabe, porque ela é frágil tá bom o branco vocês viram que eu fui adicionando os detalhes ali no olhinho ali do branco ele nem aparece muito bem aí esperei secar melhor ali a tinta rosa aí voltei com o branco adicionando fazendo o olhinho mas ela desliza superfácil né, caneca é muito gostoso de fazer a arte escrevendo a caneca gente, eu gosto bastante gente, olha só que bonitinha as carinhas ficaram fofas né gente, fala sério ó, vou falar uma coisa pra vocês posca, ela não é indicada pra superfície lisa assim tá, como caneca vidro, essas coisas sabe por quê? porque ela não adere bem posca é bom mesmo pra madeira pra parede porque ela fixa isso aqui depois se lavar passar a esponjinha até do lado mais macio ela vai sair tá, então a posca é pra superfícies mais porosas e galera, assim se caso eu gostei muito da minha arte ai eu não quero e eu quero que ela fique assim aí você passa um verniz próprio pra esse material tá só que daí gente, você tem que proteger essa parte aqui de cima onde você vai colocar a boca pra depois você poder usar ela normal tá bom? tem que tomar muito cuidado com o verniz porque é muito sério meus amigos as 3Ms que estavam funcionando já estão aqui dentro desse estojo e agora partimos pra conhecer a posca PC5M que eu amo esse tamanho de posca eu tenho elas na cor branca e preta e além disso pessoal eu tenho esse kit de posca olha só isso gente é um estojo lindo da posca com 12 cores e gente isso é demais quando chegou isso aqui pra mim eu fiquei doida como eu disse esse aqui foi lá no comecinho do canal e depois eu nunca mais usei ai que tristeza né gente galera olha só que coisa mais linda isso aqui já vai fazer 3 anos que eu tenho isso daqui e olha eu não usei muito não usei muitas cores eu usei mais do que outras outras ficaram paradas então será que secou será que tá funcionando ou não mas gente ó estojo dos sonhos né quem ama posca isso aqui é maravilhoso antes da gente começar a testar eu vou pegar uma aqui essa dourada aqui pra vocês verem o tamanho da ponta dela né gente olha isso ela é muito parecida né com a 3M só que ela é mais gordinha olha a ponta dela gente que perfeita ela é muito boa ai ela vira a ponta por exemplo tá gasto isso aqui não sai mais tinta você consegue trocar olha que legal vira e detalhe tá tem pra vender também eu não sei se são todos do tamanho mas tem pra vender essa pontinha aqui também olha que legal lá tá gasto aqui tá novo você tem sua posca nova aí novamente digamos assim gente comecei aqui pela azul então eu falei opa começou a falhar né achei estranho falei ué mas diferente da 3M ela tá pesadinha a 3M preta ela tava até que leve né eu falei mas que estranho daí eu resolvi trocar a pontinha virar a pontinha ali aí ela funcionou assim mais ou menos também né aí seguimos daqui a pouco a rosa não saiu nada de tinta gente eu achei estranho falei ué tá seco isso aqui chuchei ali primeiro travou né risquei e não saiu tinta eu troquei a pontinha também não continuou saindo quer dizer que essa rosa meus amigos já tá no fim da vida dela as outras cores pra minha sorte gente funcionou super bem as cores são bem fortes pigmentadas coisa mais linda olha só como as cores são bem vivas né galerinha olha só como que ficou o meu papel aqui tá e uma coisa que eu não comentei com vocês essa folha de sulfite ela tem 180 gramas tá então ela é uma folha um pouco mais grossinha até pra suportar a tinta da posca que ele é muito líquido tem muita água repara só olha aqui gente vou até virar pra vocês verem ó ele é folha grossa e algumas passaram bastante tão vendo só então você já imaginou se fosse uma folha de sulfite comum isso aqui já tava toda rasgada não dá pra usar em caderno em folha de sulfite comum não tá bom já fizemos o teste infelizmente a minha rosa querida linda ela tá no final da vida acabou não vou usar vou usar essas outras cores aqui pra fazer um teste agora com vocês aqui ó nesse super potão gente olha esse potão é muito grande e ele é um pouco diferente a textura dele do que da porcelana lá da caneca tá ele tem até uma texturinha eu acho que vocês conseguem ver aí então vai ficar bem mais legal aqui trabalhar com ele tá gente então nesse pote eu resolvi fazer várias formas orgânicas pra vocês e já senti que uma texturinha foi bem melhor assim do que na porcelana porque a porcelana é muito lisa né então aqui como ele é áspero é mais gostoso de você trabalhar você sentir mais firmeza assim na mão e como eu tô desacostumada um pouco com a posca vocês viram que chegou na amarelo eu pressionei muita ponta então tem esse problema também se você pressionar muita ponta na hora da sua arte tal ele sai bastante tinta tá mas as cores gente estão bem bonitas bem alegres e tudo mais né uma camadinha ali eu vi que já tava bom o verde eu tive que repetir porque ele ficou bem aguadinho ficou esquisito tá e o azul né minha gente falhou ali no final eu achei estranho porque dá pra ver que tá pesadinho o corpo dele então tinha tinta ali então o que que tava acontecendo que o azul não saia tinta era a ponta gente acho que tava entupida de tanta tinta e tudo mais resolvi lavar a pontinha e gente não é que funcionou resolveu gente voltou a funcionar ai fiquei muito feliz e olha só como esse azul ele é muito lindo gente não sei se vocês perceberam mas lá no pote eu não usei todas as cores né deixei aqui o dourado o prato o branco o preto pra gente testar na madeira beleza começando então pela posca dourada e minha gente olha só que coisa mais linda ele é até meio metálico assim também como o prata é metálico as cores são bem bonitas e eles são pigmentados você não precisa passar várias de mão não o dourado até que eu reforcei a estrelinha ali mas o prata não gente ele é muito lindo é perfeito é a primeira posca preta testando ali já saiu a tinta assim bastante né ela tá super funcionando e gente não dá nem pra ver a madeira do outro lado tão forte que é a tinta né o segundo a posca sem chance até o corpinho dela gente assim tá bem leve tá uma pena ele tá seco secou a primeira posca branca gente ela emperrou aí a ponta dela realmente tava muito seca assim aí eu pressionei carquei assim bem forte aí ela entrou pra dentro foi onde que saiu tinta né e depois eu pressionei de novo ela voltou gente a pontinha dessa branca o que acontece eu acredito assim que tem tinta mas a ponta dela ela tá seca ela tá entupida então vamos ver se lavar depois ela resolve ou se não né vou ter que comprar uma outra ponteirinha pra ela porque eu acredito que tem tinta sim viu bom a segunda branca vocês viram aí que ela tá funcionando ela tem tinta essa deslizou super bem o que acontece gente que eu não gosto da posca é a posca branca ela é muito aguada você tem que passar várias de mão aí pra realmente você ver o branquinho dela isso eu não gosto muito a única cor que eu não gosto da posca é essa daí gente finalizei aqui então na madeira vou arrastar ela aqui do lado e vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso potão gente olha só que bonitinho algumas aqui já secou não amarelo como saiu muita tinta que eu falei pra vocês então aqui ó tem um pouco de tinta úmida esse é o que é o roxo ele já tá praticamente quase seco o laranja também só que você sente que tá molhado tá galera e aí gente me conta aqui vocês gostaram da arte no pote se eu tivesse mais tempo gente eu ia acostumizar tudo esse potão acho que ele ia ficar bem da hora né bom aqui finalizei é isso essas foram as minhas poscas né que felizmente pra minha alegria mesmo elas estão super funcionando então ela vai aqui pra dentro do nosso estojo né gente meus amigos agora eu vou mostrar pra vocês essa caneta aqui ó não é posca mas ela é Uni Paint Maker e ela é da Uni vocês repararam que a posca também é da Uni olha só isso aqui gente Uni Posca e Uni Paint Maker tudo a mesma família isso aqui tá gente se vocês não sabiam é tudo a mesma coisa só que o que acontece com essa daqui ela meus amigos é a base de óleo então ela sim é mais indicado pra você escrever e fazer sua arte em superfície como vidros canecas porque isso aqui gente não precisa nem de verniz ela fixa mesmo é até assim se você errar você tem que pegar um paninho ali limpar e lavar porque ela deve muito bem ela não sai fácil tá meus amigos então ela é muito boa se vocês lerem aqui ó é a mesma coisa que tem que fazer tá é agitar sempre na hora de escrever e olha o barulhinho como é diferente da posca olha isso tá vendo ele é mais ardido mais grave assim parece que tem uma areinha e vou mostrar pra vocês a pontinha muito parecida com a da posca né gente muito parecido com a 3M da posca tá bom olha só gente que dourado mais lindo até brilhante aqui né a pontinha dela e gente o teste vai ser feito aqui ó nesse potão de vidro beleza vou mostrar pra vocês como que é se vai funcionar ou não gente comecei ativando então essa caneta aí e diferente da posca né vocês conseguem perceber que ela não desperdicia tanta tinta isso é ótimo né até eu pressionei ali eu achei que ela tava seca aí comecei a riscar falei nossa ela é tem tinta realmente ela não desperdice não faz aquela bagunça de tinta depois de ativado vim aqui pro pote de vidro comecei a fazer um coração preenchi pra vocês verem no começo ela tava falhando um pouco mas assim apesar dela ter muito tempo também guardada igual a posca ela teve um desempenho bom preencheu bem desliza fácil ali no vidro também é gostei do preenchimento dela e também escrevi meu nome ali pra vocês verem ó Yara Reis ficou bonitinho fiz uma decoração e aí vocês gostaram gente ó coloquei a folha de sulfite aqui pra vocês conseguirem ver bem de partinho como que ficou ó esse foi o resultado e eu deixei secar aqui mais ou menos uns 20 minutos eu vou mostrar pra vocês se secou ou não eu vou passar o dedo aqui na lua ó olha isso e ela tá super fixou gente ó e uma coisa que eu até esqueci de falar pra vocês essa caneta criança não pode usar é proibido para menores de 18 anos sério sabe por quê? ela tem um cheiro muito forte parece parece assim tinta óleo de parede gente realmente é muito forte mesmo então cuidado e quando vocês forem usar criança não usem tá bom? gente a próxima caneta que eu vou te mostrar é da Posca só que ela é super diferente olha essa daqui essa é a Posca PCF 350 essa aqui é uma brush pen vocês sabiam? acho que são poucas pessoas né que conhecem que a Posca tem uma brush pen olha essa ponta aqui ela é uma ponta bem comprida olha isso e bom dela que é uma pontinha de nylon olha só isso caraca gente ela tá muito dura olha entortou a ponta gente olha isso o que que acontece? porque eu guardei ela assim né gente depois do uso e não é bom você fazer isso é bom você lavar então eu vou lá dou uma lavadinha e já volto aqui com vocês esperem aí tá bom? voltei gente e olha só já lavei ó tá vendo a pontinha dela aqui ó como elas são de cerdas quando você joga água ela fica bem branquinha olha lá os pelinhos dela tá vendo? então agora vamos mostrar pra vocês como que isso aqui funciona tá? ela é diferente das outras até a tampinha se vocês repararem aqui ó tem uma tampa dentro da outra porque que você pode fazer assim ó você não viu que as outras poscas eu pressionava a pontinha dela ali essa daqui não como é uma ponta é uma brush pen né? uma ponta pincel então você faz isso ó tá vendo? aqui ó você chucha ela ali tá vendo né? e aqui também você pressiona tá vendo essa tampinha branquinha aqui você vai tirar e aqui tem uma pontinha uma sabe aquelas canetas que tem cliquezinha? bem parecida então você pressiona aqui ó colocar o papel aqui porque ela pode fazer sujeira então eu vou fazendo esse movimento e a tinta vai saindo lá só que antes eu esqueci do que de agitar eu não sei se ela tem muita tinta não porque eu já usei bem ela nos vídeos feito isso aí sim que eu faço eu faço esse movimento ó vou pressionar aqui pra ver se já tem alguma coisa tá bem aguada a ponta dela porque tá molhada tá gente? a tinta dela realmente é bem preta igual as outras poscas parece que não tem mais tinta será que já acabou a tinta? ah meu Deus que tristeza gente do céu zerou infelizmente não durou muito não pra ser sincera com vocês e essa brush pen é muito cara extremamente cara acabou gente ó zerou eu tô achando que ela tá seca realmente ela tá vazia o barulho da bolinha ó tá até esquisito né então infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês essa brush pen meus amigos essa é a maior posca que eu tenho a PC 8K ah olha só gente o tamanho dela ela é formato assim pequenininha e ela é bem gordo olha só o formato do corpinho dela o processo é o mesmo da ativação tá então vamos seguir fazendo assim chacoalha agita agita bastantão mesmo tá bom e olha essa ponta meus amigos tá tá meio zoadinha né pontinho de filtro ali os cabelinhos do lado ela é uma ponta chanfrada olha só isso que legal gente ela é bem grandona tá esse modelo de posca a gente usa mais pra fazer arte assim em parede né tem gente que usa no papel pra fazer suas artes e tal mas ela é mais indicada pra parede claro que depois que eu ativar aqui a gente vai lá dar uma repiscadinha na minha parede também um dois três e olha isso que dá hora olha isso gente ela é muito perfeita tudo bem que ela não saiu tanta tinta assim igual as outras gente muito bom traço grosso e agora eu vou deitar assim ó e passar o traço fino gente ó que na verdade não é tão fino assim esse é o máximo do fino dela mas é muito legal né gente vocês gostaram gente agora ó por vocês hein que eu vou rabiscar aqui o meu cenário hein gente então vocês já deixam bastante like aí no vídeo tá bom que eu vou ficar feliz então vamos lá é uma ponta que eu não tô acostumada porque ele é muito grande é um chanfrado enorme vamos ver como que vai sair isso aqui gente prenda a respiração e vai sabe ai espero que fique bonitinho galera parece que ela é na parede ela é ótima melhor até que a 5M né porque essa ponta ajuda e também ela aparece muito mais sabe ela é bem grandona os traços né bem grossa bem forte bem pigmentada gente tá ficando meio mano mas tudo bem acho que desde longe vocês estão vendo como que tá eu não tô tendo muita noção e ficou assim tcharam o que vocês acharam de que vergonha tá não façam não repita isso em casa só foi um teste mesmo que eu fiz aqui no meu cenário que eu amo de paixão o lado bom da história que a pósca tá super funcionando essa pósca grandona vai aqui pro nosso estojo de pósca super estojo né gente realmente é estojo de milhões aqui da pósca olha eu gostei muito de reviver de novo a pósca de mostrar pra vocês eu tô muito animada mesmo pra trazer mais conteúdos aqui no canal usando a pósca hein então já deixa bastante like bastante comentário se vocês querem que eu faça vários vídeos assim porque eu vou fazer mas que vocês vão gostar né então um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês eu te vejo aí no próximo vídeo e tchau 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 tchau